Vamos agora para a cidade de Franca, macro região integrada em tempo real, ao vivo conosco aqui o Fernando Lima. Na verdade a gente vai falar de Cristais Paulista, cidade vizinha a Franca. Por lá o racionamento continua, né Fernando? Inclusive parece que tem uma novidade. Isso mesmo, viu André? O racionamento mais severo da nossa macro região, são 20 horas de racionamento por dia, apenas 4 horas de abastecimento. Essa é a realidade do pessoal que mora em Cristais Paulista a partir de hoje, terça-feira. Mas essa possibilidade já estava nos planos da prefeitura, inclusive na semana passada aqui no Jornal da Clube, nós fizemos uma reportagem a respeito desta situação e a gente já tinha adiantado essa possibilidade, mas infelizmente ela se tornou real nesta terça-feira. A represa que abastece a cidade, André, o Ribeirão de Cristais, ele está operando com apenas 25% da capacidade. Desde o mês de abril deste ano, ele já vinha perdendo volume e agora este volume, essa perda deste volume, chegou a 75%. Por isso eles decidiram então estender este racionamento e por enquanto por um prazo indeterminado. A Prefeitura de Cristais Paulista anunciou ontem este racionamento lá na cidade e vai funcionar assim. O município tem abastecimento de água das 10 horas da manhã até o meio-dia, depois do meio-dia corta e volta apenas 6 horas da tarde e segue até as 8 horas da noite. Vai ser essa rotina por enquanto, sem um prazo para ter fim para o pessoal que mora lá. Inclusive já teve início hoje, terça-feira, agora meio-dia e 50, já está cortado o fornecimento de água lá na cidade, vai voltar apenas às 6 horas da tarde. Na verdade, o município já tinha cortado o abastecimento de água, já estava nesse processo de racionamento já há algumas semanas. A gente já tinha mostrado toda essa situação deles. A Secretaria de Meio Ambiente informou para a gente que antes eles captavam cerca de 200 mil litros de água por hora, mas agora este índice não passa de 90 mil litros por hora. E antes de encerrar essa parte de Cristais, André, ontem gerou uma dúvida muito grande na população a respeito de multas. Eu confirmei com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Cristais, por enquanto eles não vão multar a população quem for pego supostamente desperdiçando água lá na cidade, André. Nesse momento tem que ter conscientização, né? Acho que não adianta multa, mas o que isso é cada um se conscientizar do seu papel. Agora, se os moradores de Cristais Paulistas estão sofrendo com racionamento, não é diferente em Franca. A cidade também adotou esse revezamento de água. Atualiza a informação também para o telespectador de Franca, Fernando. Vamos lá, André. Hoje aqui na cidade é o pessoal do Bloco A que está sem o fornecimento de água. Desde o sábado, dia 18, a Sabesp adotou este modelo de três blocos, A, B e C. No sábado foi o dia do pessoal do Bloco A ficar sem água, no domingo foi o pessoal do Bloco B, na segunda-feira o pessoal do Bloco C e hoje, terça-feira, voltou ao racionamento de água para quem está no Bloco A da Sabesp. Então, hoje, terça-feira, novamente, o pessoal que está no Bloco A da Sabesp está sem água em casa, está com a torneira seca. Por enquanto, a previsão, ao contrário de Cristais, aqui tem uma previsão para acabar o racionamento, é que ele termine depois de amanhã, quinta-feira, dia 23 de setembro. Mas olha, André, eu conversei com algumas fontes ligadas ao meio ambiente daqui de Franca, elas disseram que é praticamente uma questão de horas, viu, para que a Sabesp anuncie a prorrogação deste corte de água aqui na cidade, deste racionamento, já que desde o dia 2 de setembro, quando eles anunciaram que a cidade passaria por todo esse processo, eles deixaram bem claro que eles precisavam de chuvas volumosas. E, infelizmente, elas não vieram, então, óbvio, a gente vai seguir acompanhando. Se a Sabesp denunciar a prorrogação, a gente vai também atualizar para quem está aqui acompanhando a gente, André. É, Fernando, todas as medidas de racionamento, de revezamento de água, enfim, é pontual, não é? Não resolve, precisa ter uma chuva boa e, por enquanto, pelo menos, nenhuma previsão de chuva para a região, inclusive, daqui a pouco a gente confere a previsão do tempo. Obrigado, viu, Fernando?